Bem, sapatos feitos à medida. Há quem pense que se calhar isso já não é possível, mas é possível efetivamente com muita mestria e também com muita qualidade. Quem o diz é o Luís Otaviano, que está aqui comigo. Olá Luís, muito boa tarde. Bem-vindo, bem-vindo. Um homem dedicado a esta arte. E pergunto eu, que idade tinha quando se iniciou na arte dos sapatos? 12 anos. 12 anos. Por vontade própria? Empurrado. Pois eu imagino, não é? Quase um castigo. Quase como um castigo, porquê? Como qualquer criança pequena, gosta imenso de jogar futebol. E diziam que eu tinha um certo jeito. E então, os meus dias eram jogar à bola. E entretanto, no liceu, no segundo ano, faltava uma falta para chumbar o ano. E a diretora da escola ligou à minha mãe e a história começa aí. Fui chamada, a minha mãe ficou um pouco zangada, então deixou a escada. E o meu vizinho é o senhor João Sapateiro, que era conhecido na altura em que também já tinha uma fabriqueta. Tinha mais ou menos um ateliê. Em que a minha mãe disse, diz, João, amanhã o Luizinho vai consigo para o ateliê. Vai, não houve alternativa. Então comecei a ir. E comecei a inventar as duas coisas. Foi uma paixão. Na altura, tirando o futebol, já tinha algum jeito para o desenho. E comecei... Ou seja, não desgostou. Foi empurrado, mas gostou. Gostei. Aproveitei um bocadinho a boleia, porque depois conciliava um pouco aquele... Fui para a agenda de contramestre, na altura, e então jogava e ia para o ateliê. E era um trabalho fugindo da escola. E foi um bocadinho isto. Ou seja, o futebol ainda continua a existir. Até que idade continua a existir o futebol? Até aos 32, mais a sério. Até aos 32, mais a sério. Portanto, ainda jogou muitos anos. Ainda joguei alguns anos. Mas conseguiu conciliar com esta arte, que também, na verdade, o conquistou. Completamente. É uma paixão. É uma coisa que acho que não sei viver sem fazer isto. É uma daquelas coisas... Sem desenhar e sem fazer... Exatamente. Sem fazer isto. Tudo de raiz. Tudo de raiz. Ô Luís, tinha quantos anos quando abriu o seu próprio negócio de sapatos? Eu abri o meu próprio negócio, a seguir a uma lesão que tive no futebol. Teve ficar mais esperado no futebol. Exatamente. Mergulhou mais nesta área. Depois, engranei outra vez e continuei o meu projeto, que foi... Mas tinha quantos anos? 27 anos, por aí, 28. 27 anos? Quando tentei abrir o meu próprio negócio. Eu tive ali um interregno de 6, 7 anos, como tornei profissional de futebol. E depois, a partir daí, foi... é isto que se vê. Mas mesmo enquanto esteve mais dedicado ao futebol, nunca deixou de trabalhar nesta área, pois não? Estive sempre ligado. Sempre ligado. Sempre a desenhar, sempre a desenvolver. Mas a trabalhar para outras pessoas? Não, não, não. Isto, quando me tornei profissional, era exclusivamente profissional. Mas sempre no desenho, sempre a tentar recriar e fazer os meus próprios modelos. A partir daí, sempre... Porque ninguém da bola, ninguém sabia que eu estava ligado a sapatos de senhora, porque isto era um bocadinho... Ninguém da bola, eu acho maravilhoso. Porque era um bocadinho complicado, na altura, uma pessoa ser profissional de futebol e estar ligada a uma área... Era um tabu. Era, era completamente. Era um tabu. Se calhar era visto como menos capaz ou menos homem. Menos homem, talvez. Menos homem. Era complicado. Isto para não dizer-nos de outra maneira, não é? Exatamente. E quando souberam, foi muito engraçado, aqui há uns anos, ninguém sabia e ficaram muito alertados. De desenhador, de sapatos, de senhora. Foi muito engraçado, porque eu já na altura vestia qualquer coisa diferente. Eles não se apercebiam. Havia alturas que nós íamos jogar fora, quando íamos aos Açores ou à Madeira. Eu lembro de uma altura que levavam umas calças aos quadrados, quase que se mandaram todos para o chão a rir. Aquilo era uma coisa... Eu fiquei envergonhadíssimo. Passar dois ou três anos era a grande moda em Portugal. Andávamos um bocadinho atrasados. E pronto. E foi mais ou menos assim que... Agora, explique lá, Luís, o que é que é isto de sapatos à medida? Que as pessoas não sabem. Porque tudo o que é que está são sapatos que foram feitos à medida. À medida. Explique lá o que é que é isto dos sapatos à medida. É um bocado simples. A pessoa vai com uma revista ou com um desenho de qualquer coisa em mente, com um sapato em mente, tira as medidas, começa a desenhar o modelo, o sapato aberto, fechado, mais alto, mais baixo, ao encontro daquilo que a pessoa quer. Depois faço o molde, quase esculpido, ao pé da senhora, faço o modelo, que é a prova, a pessoa põe o pé, está bom, Luís, pode avançar, e eu avanço com o definitivo. É o processo, mais ou menos, é assim. Ou seja, é um sapato em que não há queixas, porque o sapato foi todo feito, adaptado ao pé daquela pessoa. Eu acho que normalmente não há queixas. É porque ele tem todas as situações, está todo moldado, do joanete, às vezes, num problema que tem um no pé e que acontece muitas vezes, e que são moldados, são feitos a mesmo quase... é tudo praticamente feito à medida. Por vezes não é fácil, porque há pessoas que têm problemas muito difíceis. As pessoas nem imaginam, só quem está ligado é que entende e percebe as dificuldades, às vezes, certas pessoas a arranjar. Há pessoas com muito pouca mobilidade ou nenhuma, em que sou quase a Nossa Senhora, de fato, e mais vezes, tento chegar onde às vezes é muito difícil alguém chegar. Mas são desafios, todos os dias é um desafio.